Pronto, Mamãe Vitória, arte final já tá quase pronta. Pronta, 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 pronta. Aqui também. Bem, agora falta a senhora, fica aqui pertinho. Vem, por favor. Mamãe Vitória, dá licença. Mamãe Vitória fica assim. Uh, meu Deus do céu, tem um cabelinho fora do lugar. Marono santo, espeta, espeta. Agora tá arrumadinho, pronto. Sorrida, um leve sorriso assim. Ah, mas não, Luigi. Mas tira só da pasta. Tá bonita, enfeitada, gostosa, né? A minha faixa vai estragar tudo. Mas tá louca, Mamãe Vitória. A senhora é o maior enfeite do prato. Sem a senhora o prato não vale nada. Fica uma coisa morta, morta, fria, sem gosto de nada. Mas então anda logo com isso, Luigi. Eu tenho mais o que fazer. Oh, sim, Mamãe Vitória. Sabe que nós temos que registrar a criadora da criatividade. Que a criatividade é esta coisa e a senhora a criadora. E não importa. Mamãe, por favor. Um sorriso belo e simpático, fazê-lo. Cosê fazê-la. Bela, bela, bela. Uno. Isso. Uno. Due. Trê. Simpática. Um. X. Deu lado. Isso aí. Mas então, Julio, antes de eu começar a trabalhar, né? Eu achei que eu devia vir aqui falar contigo. Sabe o que que é, Julio? Se vocês vão me mandar embora, é melhor falar logo, né? Que eu ia arrumar minhas coisas e vou-me embora. Por que que você acha que deve ser demitida, Mariana? Não, Julio. Eu não acho que deve ser demitida, não. É que eu pensei que... Bem depois que Dona Vitória mandou-se-me embora, né? Ah, mas eu acho que uma coisa não tem nada a ver com outra, não é? O Ciro é uma pessoa, você é uma outra pessoa. Por mim, você pode e deve ficar aqui conosco. Bom, só resta saber se o substituto do Ciro quer você como secretária dele, né? Mas também tudo bem. Se ele não quiser, eu quero. Ah, Julio, a afemária... E Benito já não falou que me quer de qualquer maneira? Como é que vai ser agora, hein, Julio? Ah... Bom, então... O Benito vai ter que disputar você comigo. Tem que ser assim, né? Vamos fazer uma coisa. Por enquanto, você fica lá na sala dele, tá? Aí eu vou conversar com a Luísa e com o Benito e nós vamos ver onde é que você pode ser mais útil. Lá... Ou aqui comigo. Ah, Julio... Julio, eles são muito agradecidas. Até logo. Tudo bem, tchau. Ah, Mariana. O que que é? Olha... Desculpe lhe perguntar isso, mas... Como é que tá o clima lá na sua casa, hein? Você fala por causa do que aconteceu com o Ciro, né? Ah, Julio, tá tudo bem. Eu acho que Ciro nem se preocupa muito com isso, não. Eu não fui no Espírito Santo. Assim como era no princípio e agora é saindo por todos os séculos... Eita, Dona Ana, que agora a Carolícia rezação é dentro de casa, né? Dona Ana tá doidinha, viu? Ainda mais na frente de visita, Dona Ana. Oxi! Eu me pergunto se isto é maneira de se vestir e vir na frente de visita. Vamos tirar o vestido. Eu já vou, Dona. Não precisa rilhar comigo, não, que eu volto. Eu só vim ver aqui o que era que a senhora e a minha regia estavam fazendo. Pode deixar que eu volto. Eu só quero cumprimentar a moça. Vai, Bruna. Tá boa, Lola. Você veio marcar a data do casamento com o Ciro, foi? E não dê importância a ela, Dona Bruna. Eita, Ciro! Mas a Bruna veio marcar a data do casamento com você. Ciro vai casar. Tá ótimo, Ana. Mas então, eu aceito o que ela falou? Aceito. Eu vim aqui pra gente marcar a data.